Na moral, ainda tô besta com essa telinha. Olha que negócio legal que ficou isso aqui. Essa etapa ficou muito bonito, cara. Bom dia! Tudo bom? Assim, quem tá aqui no canal há algum tempinho já percebeu que eu fico muito ansioso quando alguma coisa que eu quero muito vai chegar. E hoje tem um negócio que eu tô assim, extremamente ansioso. Muito, muito ansioso. É isso aqui, ó. Aquele LED que você coloca atrás da tela e aí ele faz com que a luz acompanhe o que tá na tela. A Pway Storm mandou um. E aí vai chegar exatamente esse que tá aqui na tela. Eu tô muito ansioso pra chegar, ligar na TV e jogar. Aí, ó, ele vai fazer essas coisas assim, tá vendo só? Ele vai acompanhando a cor que tá na tela pra você ter uma experiência mais real, sabe? E mesmo com a gente tendo demorado muito pra entregar, hoje tá chegando, já saiu pra entrega. Então eu tô assim, meu irmão, hoje é o dia. Hoje é o dia que vai chegar, vai tá aqui em casa. Eu vou instalar ele hoje, tudo isso nesse vídeo. A gente vai ver como é que vai ficar. Sério, eu gostei tanto desse ventilador que eu tô pensando em fazer uma review do ventilador. É porque é muito bom esse ventilador. É, exatamente. Comprei no LX, tem esse detalhe. Sério, esse ventilador é incrível. Tô apaixonado por ele. Mas é isso. Hoje a gente vai ter AmiLight instalado na TV Zona. Então aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Também deixa seu like pro YouTube e entender que você tá gostando dos vídeos. A partir de semana que vem tem dois vídeos por semana, então você já vai ter um fluxo maior de vídeo por aqui. Tem muita coisa acontecendo, não perde. Ó, não é porque eu que fiz não, mas eu tenho que dizer. Eu faço o melhor estrogonofe que existe na humanidade. Se alguém falar assim, ah, eu faço o melhor estrogonofe. Você pode falar, não, quem faz é o fosso. Se você não comeu, não comeu. Mas esse é o melhor estrogonofe que existe. E qualquer pessoa que falar diferente tá errado. Olha a cara dessa pessoa aqui. Você acha que essa pessoa aqui ia tá mentindo pra você? Falar que tá bom quando não tá bom? Não ia, né? Olha o que é que chegou aqui. Velho, o cara veio entregar e inclusive marcou que eu não tinha recebido. Aí eu desci três andares de escada, fui atrás do cara, ele já tava chegando no carro. Cheguei pra ele e falei, irmão, olha aqui, essa encomenda aqui é minha. Por que você não entregou? Aí ele falou, ah, porque não tinha porteiro. Ele realmente não tinha. Mas ele podia ter tocado no apartamento aqui de casa que eu ia lá embaixo buscar. Mas o importante é que chegou. Você filma pra mim? Eu. Ó, tem um manual aqui com várias coisas. Caraca, o aparelho é pequenininho. Ó, o tamaninho aqui o aparelho. É muito pequenininho, então tipo, não vai ficar um trambulho aparecendo. Legal. Parece que a LED em si, ó. A fonte, o bagulhinho de prender atrás da TV. Caramba. Controle. Controle tem um monte de botão, faz um monte de coisa. Tá, então esse aqui é o que vem na caixa. Isso aqui são as presilhas pra segurar o LED atrás da TV. Isso aqui são os LEDs que a gente vai colocar atrás da TV daqui a pouco. Isso é um cabo HDMI que a gente vai precisar pra ligar. O aparelho do Ambilight na TV. A fonte que a gente vai precisar deixar ele ligado também. O controle dele, que eu ainda não aprendi como é que a gente vai mexer. Eu vou ter que dar uma olhada no manual. E o aparelhinho do Ambilight que eu achei muito chique, velho. Eu vi muita gente falando bem desse Ambilight da AliExpress, que é da Pway. E aí eu falei, pô, eu vou conversar com eles e ver se eles mandam pra mim pra gente testar também. E agora tá aqui na minha mão, eu vou colocar a TV aqui em cima da cama. Eu vou tentar colocar os LEDs já atrás dela. Ah é, e é um negócio legal que eu vi aqui sobre os LEDs. Eles mostram aqui como é que tem que ser instalado. Então vai um lado por aqui, o outro lado por aqui. Música... Eu sou o Foster do Futuro e eu descobri um negócio sobre esse aparelho. Que eu acho que é muito importante você saber. Porque vai influenciar em todo o uso dele sobre se é bom ou se é ruim. Só que eu descobri no futuro, né? E tá no final desse vídeo. Então assiste até o final porque isso vai influenciar diretamente se o produto vai ser bom ou não pra você. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que ficou instalado, né? Olha, eu grudei o aparelhinho aqui atrás com a fita dupla face. Pra esconder um pouco mais dos fios. Eu tenho que dar uma organizada nesses fios da TV aqui que tá tudo meio jogado. Mas eu vou organizar isso essa semana. Eu colei ele ao redor da TV toda, como você consegue ver aqui, ó. E... Tem só uns cabos aqui que eu ainda tenho que dar uma organizada. Mas isso aí eu vou fazer depois. Então meio que a informação HDMI passa por dentro dele. Ele lê, copia ou tem que copiar pra poder jogar pro LED. E joga a informação pra TV. Então assim ele consegue replicar as mesmas coisas que vão passar na TV nele. Alexa, apaga a luz. Eu vou fazer isso. Mas eu queria testar um pouco como é que vai funcionar esse aparelho pra jogo, né? Porque, pô, eu gosto muito de jogar e na TV, assim, eu jogo mais coisa de console. Ou até quando eu vou jogar usando PC, eu uso jogos de console que eu tenho no PC. Então, geralmente eu jogo com controle. Então, eu abri um joguinho aqui que eu acho que vai dar pra gente ter uma ideia de como é que vai ser, como é que vai ficar. Olha aqui, ó. Aí, ó, vamos ver como é que vai ser. Jogar com isso aqui. Caramba, eu acho que tem como ser ruim. Olha isso. Olha, eu acho que deu pra ver ali que eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu acho que ficou muito imersivo, assim, jogar com as luzes, sabe? E reagindo ao que eu tô jogando. Pô, parece que a tela não acaba na tela, sei lá. Acho que essa impressão que eu tenho aqui, que vai além disso, sabe? A gente tava aqui testando o negócio, aí ela dormiu, agora a gente já tá indo pra academia. Eu nem ia trazer a câmera pra filmar, mas aí a câmera ficou no meu bolso, eu esqueci. Então agora eu vou filmar o treino fofo dela. Gente, eu descobri um negócio muito interessante sobre esse aparelho. Por exemplo, se você olhar agora, parece que tá com um delay. Olha lá o vermelho, ó. O vermelho vem e olha a hora que o vermelho começa a aparecer. Ele tá meio com delay, tá vendo? E eu fiquei quebrando a cabeça, pensando, poxa, isso aqui tá errado. Não é pra ser assim, é pra acompanhar a cor certinha. O que que tá acontecendo? E foi aí que eu li o manual, li de novo, li de novo, até que eu entendi. Ó, aqui no controle tem esse botão de engrenagem aqui, certo? Você vai apertar ele. E aí o aparelho te dá a opção de selecionar qual lado da TV que é esse. Então, por exemplo, ó. Aqui ele tá vermelho desse lado e tá vermelho até lá. Aí eu venho aqui no botão de menos. E vou apertar lá, ó. Ele vai marcando qual que é esse lado da TV. Ó, tá vendo? Passou até aqui essa lateral. Aí eu vou no select de novo. Ele vai selecionar qual que é o lado de cima da TV. Então tá certinho, ó. Dessa ponta aqui até a ponta de lá. Vou no select de novo. Ele tá marcando a parte de baixo, ó. A parte de baixo. Vou no select de novo. E ele tá marcando qual que é essa lateral da TV. Aperto o botão de configuração de novo. Voltou. Alexa, apaga a luz. Então, ó. Tá vendo? Tá certinho agora. Não tem delay nenhum. Tá vendo lá? Agora sem delay, ó. Ó o vermelho tá acompanhando. O roxo lá atrás. O azul. Tá vendo que tá tudo certinho agora? Antes o que aconteceu? Ele tava marcando como se a lateral e a parte de cima do LED fosse só a lateral da TV. Então quando a cor chegava aqui, começava a reproduzir lá. Então por isso tava esse problema todo. E agora dá pra gente ver que tá reproduzindo cada lugar com sua luz certinha. Tá vendo? Pô, isso aqui é muito satisfatório, cara. É muito satisfatório de assistir, assim. Eu queria que desse pra mostrar pra vocês o que eu tô vendo. Aqui tá bonito no vídeo. Mas, cara, pessoalmente isso aqui é um absurdo. É bonito demais. Então, foi por isso que eu falei pra vocês esperar até o final. Porque, pô, se não conseguisse resolver esse negócio, eu ia ter que falar pra vocês, olha. Porque se não conseguisse resolver esse delay, eu ia falar pra vocês, olha, pessoal. Eu testei, esse negócio é muito legal, mas tem esse defeito. Mas eu acabei descobrindo que não tinha defeito. Era eu que não sabia configurar. Então eu falei, pô, vou passar isso aqui pra eles, porque isso aqui vai melhorar muito a experiência dele. Porque já tem dois dias que eu ia ver a primeira parte do vídeo. Depois eu fiquei testando pra entender o que que tava de errado ali, que tava com esse delay. Então não dá mole. Se você se interessar, eu vou deixar o link ali na descrição. E você compra lá com o pessoal do Upway, que eles são muito gente boa. Manda pra você rapidão o produto. Acho que chegou em 11 dias pra mim aqui em São Paulo. Então é muito rápido. E caso você seja de outra região do país, vai demorar alguns dias a mais. Mas ainda assim, chega muito rápido. Então não esquece, se você assistiu até aqui, provavelmente você vai voltar. Então já se inscreve pra você não perder nada. Pra você estar atualizado as coisas que eu postar aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo que acontece aqui nesse canal a qualquer momento. Valeu, falou e fui! Ó filho, eu vim aqui falar com você. Porque falaram pra mim que se eu não pedi pro pessoal clicar no vídeo que tá na tela, eles não clicam. Sabia disso? Aí, como eles fazem tudo que você pede, eu falei ó, vou pedir pro Rogerinho e pedir pra eles. Pede pra eles aí. Meu Deus, ele tá muito mais interessado em coçar o pescoço. E tá, se você pede pra eles, não, dá um beijinho neles então. Eita, o Rogerinho também veio dar um beijo do nada. Aí ó, beijo e carinho na barriga. São as coisas que você gosta. Ah, você quer também? Eita, 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 eita.